Vereadores do Recife aprovaram hoje o requerimento para a retirada de aves e macacos do Parque 13 de Maio. Eles alegam que os animais sofrem com a poluição sonora do centro do Recife. Macacos e aves devem ser transferidos do Parque 13 de Maio para outros espaços onde não tenham contato com o público. Hoje tivemos o requerimento aprovado, já inclusive o entendimento por parte do Poder Executivo, por parte da Prefeitura do Recife, que realmente esse mini zoológico deve sim deixar de existir e que esses animais possam ser relocados daqui para um local mais seguro. Inclusive no requerimento a gente solicita ao prefeito da cidade do Recife que possa criar um parcão aqui dentro. Hoje mesmo foi sugerido também um espaço de um museu para retratar um pouco da história de como esses animais chegaram e após a saída deles. Os animais vivem há pelo menos 50 anos no Parque 13 de Maio. O requerimento não tem um prazo, agora resta uma boa vontade por parte do Poder Executivo em fazer a retirada, já que nós temos o parecer favorável do Ministério Público. Os órgãos competentes como CPRH, CETAS e outros órgãos que têm competência sobre legislar sobre eles já tiveram esse entendimento que de fato aqui no centro da cidade não é mais local aprimorado para esses animais continuarem. Inclusive, ferindo a Lei 14.638 de 2012, que diz especificamente lá que não pode mais animais silvestres ou exóticos ser mantidos em parques e em áreas urbanas como o centro da cidade. E de acordo com a Prefeitura do Recife, os animais vão ser levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres, na Guabiraba. Mas a data ainda não foi definida.